Fala a verdade aqui pra mim. Com toda certeza, você deve se sabotar o tempo todo. Concorda comigo? Se não fosse assim, provavelmente você já teria conquistado o sucesso que você almeja. Já teria chegado até onde você gostaria de chegar. Tanta gente chegando e você não. Por aqui sua mentora, Melissa Tagleferri. E o meu propósito é ajudar você a se tornar um mentor pra viver de mentoria. É isso que tá aí no seu coração? Porque é isso que está no meu coração. Ajudar outras pessoas também. Se sim, fica aqui nesse terceiro vídeo sobre mentalidade. E pra você não perder nenhum, sabe o que você faz? Já dá uma curtidinha aí no vídeo, se inscreve no canal. Eu deixei na descrição desse vídeo os vídeos anteriores pra você ficar dentro de tudo. Porque a série tá maravilhosa. E hoje eu quero compartilhar com você sobre sabotadores. E na minha opinião, eu acho fundamental que você entenda o que são esses sabotadores. O que eles fazem com a gente. Qual que é a importância de eliminar esses sabotadores. Porque se você quer ser um mentor, se você quer faturar com isso, uma das coisas que você precisa saber é que os seus sabotadores, eles podem e estão impedindo você de chegar a se tornar o mentor que você quer. Você acha que eu já não passei por isso? Muitas vezes, até hoje eu passo. Até hoje eu tenho que ficar matando meus sabotadores aqui pra ir mais além. Mas ó, não fica aí se culpando que você ainda não chegou aonde você deseja, porque você tem crenças, porque você tem sabotadores, porque aqui eu não quero olhar pro seu passado. A minha função como sua mentora é que você saia do momento atual de quem você é hoje, pro momento desejado. Então, vamos lá. Mas o que são sabotadores, afinal? São atitudes que você tem. São coisas que você faz, são formas de como você pensa e que te tiram do foco. Te tira do caminho que você quer conquistar. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Quando você desiste porque você pensa que você não é capaz, você tá se sabotando. Ai, eu não vou conseguir. Ai, eu não sei fazer nada disso. São pensamentos como esse. Mas quando você pensa assim, mas você consegue encontrar uma saída, daí você tá deixando de se sabotar. Talvez você esteja aqui assistindo o meu vídeo pensando assim, ó. Que você gostaria de fazer as coisas que eu faço? De fazer vídeo, de fazer sessões de mentoring, né? Fazer mentorias, de fazer palestras. Mas aí dentro de você tem algo que tá impedindo. Medo, má, insegurança. É isso aí que são os seus sabotadores. Tá? E como identificar isso? É só você perceber. Então, perceba o quanto você tá procrastinando nas suas atividades. Nas suas tarefas. Nessas tarefas que vão fazer com que você se torne um mentor. Com que você se posicione. Comece a perceber também, quando você se critica o tempo todo. Fica aí se comparando com as pessoas de sucesso, mas não faz nada pra melhorar. Fica se vitimizando. Nossa, como pode as pessoas me deixarem de lado? Eu ajudo tanto todo mundo. Ninguém me dá valor. Olha lá, a pessoa tá indo. Eu não vou porque eu não sou capaz. Daí vem aquele medo, aquele estresse. Você acaba se frustrando e acaba se desmotivando. O meu convite é pra você entender se alguma dessas atitudes estão acontecendo com você. Se sim, precisamos virar o jogo. Como que o seu mentorado, o seu mentir, a pessoa que você vai atender quando você virar um mentor de sucesso, vai te dar confiança? É muito importante que você reconheça o que tá te atrapalhando. Porque os sabotadores, eles entram em ação e controlam o nosso comportamento o tempo todo, mesmo que a gente não perceba. Mas não se preocupe, não se desespere, porque eu tô aqui pra te orientar. E também não se culpe, tá? Porque a autossabotagem nada mais é do que um mecanismo de defesa. Sim, olha só, nós criamos isso pra nos defender. É pra gente não ter que arriscar nada. Quer conhecer um sabotador bem comum? Que você talvez nem soubesse, até agora que isso é um sabotador, e você deve usar isso o tempo todo pras suas desculpas. A timidez. Quem foi que te disse que você é tímido? Você pode ficar tímido, mas você não é. Pra quem se acha tímido, é claro, tá bom? Mas ó, timidez, ela é uma emoção. É uma desculpa pra você não conversar, não falar em público, ou até pra você fugir de uma situação. Porque uma pessoa que se diz tímida, daqui meia hora ela tá conversando com outras pessoas. Já percebeu isso? E que fique bem claro aqui, que eu não tô falando de personalidade, eu tô falando da timidez. Ah, eu não falo em público porque eu sou tímida. Ah, eu não gosto de fazer reunião porque eu sou tímida. Ah, eu não gosto de falar com pessoas porque eu sou tímido. Ah, eu não vou ali na frente da sala apresentar um trabalho porque eu sou tímido. Percebeu a quantidade de oportunidade que você deixa passar por se sabotar o tempo todo. E quanto mais você repete isso pra você e pras pessoas, mais fortalece o seu padrão de comportamento. Mais forte fica o seu sabotador. A repetição de algo que você não quer na vida é como se fosse uma raçãozinha pro seu comportamento. Quanto mais você der ração, mais alimentado, mais forte fica aquele comportamento. E pra aprender a lidar com os sabotadores, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer. É pensar de que maneira esse sabotador impacta na sua vida. Começa a analisar. Você deixa de fazer o que você sonha por causa de qual sentimento? Essa é a primeira etapa pra você começar a eliminar o que te impede prosseguir. Muitas vezes, nós não vamos atrás da causa. A gente só fica patinando e reclamando, né? E dando desculpa. Mas nós não vamos atrás do que causa isso. E quando você descobre a causa, você consegue trabalhar em cima disso, em cima da causa. Um exemplo. Pra realizar o seu sonho de mentor, você precisa falar em público, você precisa falar com outras pessoas. Quando você reconhece que por trás disso você tem medo, aí o que você faz? Você vai atrás de um curso, de um bom curso. E aí você passa a eliminar esse medo. O problema é que nós reclamamos e não vamos atrás da solução, atrás da causa. Pra gente poder tomar uma atitude e resolver isso de uma vez. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Uma lição de vida que eu aprendi. Dez, vinte, trinta anos terão que se passar do mesmo jeito. Como que você vai querer estar daqui a alguns anos? Eu espero que tenha feito sentido pra você. E eu espero também que você tenha refletido pra encontrar alguns desses sabotadores na sua vida. Porque a minha intenção aqui é que você evolua, pra que você se torne um mentor de sucesso. Pra que você viva de mentoria, pra você faturar ainda em cima disso. Ok? Se fez sentido pra você, já deixa aqui nos comentários que eu quero conhecer você melhor. E eu te vejo no próximo vídeo.